Do alto desce em luz esplendorosa Feliz revelação, dulcíssima esperança Que aponta a humanidade a estrela de bonança No céu do seu povo E a palavra divina De boca em boca passa Levando a boa nova Da vida além da morte E a estrela de bonança Além do céu fugente Aponta a dor da gente Um sopro de esperança De fé, de luz, de amor Aponta o sol que nos guia Por essa eternidade Aponta e nos diz É a vida De luz e liberdade Aponta o sol que nos guia Por essa eternidade Aponta e nos diz É a vida De luz e liberdade Amém Amém.